Olá, aluna! Olá, aluno! Seja bem-vindo à sala virtual da disciplina Fundamentos do Design Instrucional. Esta é a primeira de um total de três disciplinas que compõem o curso de Design Instrucional. As demais disciplinas serão Design Instrucional e os processos de ensino e de aprendizagem e design multimídia. Antes de falarmos um pouco mais sobre essa disciplina, irei me apresentar para você. Meu nome é Juliana e serei sua professora durante todo o curso. Sou servidora do IFES, formada em design pela UFES e mestranda em design pela UENG. No IFES, atuo na educação à distância desde 2009. Assim como você, fui aluna de um curso à distância e trabalhei como tutora, design instrucional e professora. Também já trabalhei no setor de Tecnologias Educacionais do Cefó, avaliando e produzindo os materiais didáticos. Atualmente, coordeno o setor de Designs Instrucionais do Cefó. Espero que consiga compartilhar com você um pouco da minha experiência. Mas é claro que, se nos empenharmos em reunir nossas experiências, a minha e a de vocês e a dos tutores, cada um com seus conhecimentos e bagagens, iremos enriquecer ainda mais o nosso curso. Vamos falar um pouco mais sobre a disciplina que começa agora? O objetivo central dela é proporcionar a você um conhecimento da fundamentação teórica que subsidia a prática do design instrucional. Então, nesta primeira disciplina, nós iremos discutir o conceito de design instrucional, conhecer aspectos históricos do design instrucional, discutir as funções do design instrucional e conhecer os modelos de design instrucional. As atividades propostas têm o objetivo de levar você a compreender o papel deste profissional e, principalmente, a vivenciar um pouco da prática dessa atuação. Ela terá duração de três semanas. Além das atividades de discussão em grupo, o trabalho final do curso será o planejamento e a construção de uma disciplina no Moodle. Não se assuste! Tudo será desenvolvido em partes, com todo o suporte durante o andamento das três disciplinas. Em todas as disciplinas, além do material textual e das mídias disponibilizadas na semana, você terá outros conteúdos de apoio importantes para o seu processo de aprendizagem na biblioteca virtual. Então, sua visita a esse espaço deve ser constante, ok? Estudar à distância pode parecer fácil inicialmente, mas, sinceramente, digo a você que é tão trabalhoso se não for mais do que a modalidade presencial. Isso porque existe de você muito comprometimento e, mais importante, muita disciplina para que consiga realizar as atividades dentro do seu tempo, mas também dentro do prazo proposto. Então, se organize, crie uma agenda de estudos para que não acumule tarefas e não deixe nada para a última hora. Quanto aos prazos, seremos bem rigorosos com eles, pois quando você for atuar como DI, assim deverá ser também. Então, a semana sempre inicia uma segunda-feira e termina no domingo. O prazo que você tem para entregar todas as atividades sempre se encerra no domingo de cada semana, às 23h55. O tutor estará sempre à disposição para te ajudar em todas as etapas do curso. do curso. Haverá horário de atendimento síncrono. Verifique atenciosamente o horário do seu tutor no quadro de horário de atendimento. E, além desse horário de conversa, o tutor também estará disponível por meio dos fóruns de dúvidas e mensagens do Moodle. Nos finais de semana, o tutor ficará disponível para atendimento nos fóruns e mensagens até sábado, às 12h. Então, tire todas as suas dúvidas durante a semana. Não deixe para fazer as atividades somente no final de semana, ok? Encerro aqui a minha apresentação da disciplina e do curso e deixo você com os votos de sucesso, esperando que juntos iremos vencer esse grande desafio que temos pela frente. Bons estudos!